Que a paz do Senhor esteja com você. Olá, eu sou o padre Ivan da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Louveira e gostaria de aproveitar para convidá-lo para acompanhar as missas todo domingo às 19 horas que será transmitida. MISSA DO SEGUNDO DOMINGO DA PASCPA Continua em todas as comunidades e grupos da terra. O ressuscitado nos faz superar o medo e acolher o dom da paz e da reconciliação. Vamos abrir o nosso coração para acolher o dom de Deus que nosso Pai nos oferece. Cantando, vamos receber a posição de entrar. O Senhor ressuscitem. Aleluia, aleluia. É o poder de evolução. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É o Cristo, Senhor, que vive em seu nome. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A nossa esperança é o amor. A nossa esperança é o amor. É o poder de uma salva, aleluia, aleluia, e com a cruz, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor que vive em si, aleluia. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos à nossa Santa Missa. Hoje é uma missa muito especial para nós que somos cristãos e acreditamos da ressurreição. É a Missa da Divina Misericórdia, a festa instituída por Papa João Paulo II, no dia 20 de maio de 2000, quando fez a cruzação de Santa Faustina. Peçamos então a Deus que nos dê a graça para a gente poder compreender e vivenciar na nossa vida essa riqueza indescrutável do Senhor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos. Todo mundo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isso é amar a Deus. observar os seus fundamentos e os seus fundamentos não são pesados pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo e essa é a vitória que venceu o mundo a nossa fé quem é o vencedor do mundo se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus este é o que veio pela água e pelo sangue Jesus Cristo não veio somente com a água mas com a água e com o sangue e o Espírito é que dá testemunho porque o Espírito é a verdade Palavra do Senhor Graças a Deus Acolhemos o Santo Evangelho Amém 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 Vem ouvir Sua palavra Vem a Deus, meu coração Fute de misericórdia Vem gozar a salvação Aleluia, aleluia Jesus Cristo vai falar Aleluia, aleluia Seu amor nos ensinar O Senhor esteja a todo o vosso mundo E esteja a todo o vosso mundo A proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo São João Aleluia, aleluia Amém E o Senhor Novamente Jesus disse Os discípulos novamente reunidos em casa E Tomé estava com Deus Estando fechadas as portas Jesus entrou Pôs o meu Deus E o meu Deus A paz esteja conosco Depois que se tomé Põe o meu dedo aqui E olha E olha as minhas mãos E esteja com a mão E coloca no meu lado E não sejas entrego Más que eu Tomé respondeu Tomé respondeu Meu Senhor E meu Deus E meu Deus Jesus disse A creditação Porque me viste Vem me abençoar Os discípulos Vem me abençoar os que creem Sem o tempo em Cristo Jesus Ele resolveu Muitos outros sinais Diante dos discípulos Que dava as palavras Escritos Neste livro Mas estes Foram escritos Para que acrediteis Que Jesus É o Cristo O Filho de Deus Para que creio Tenhais a vida Em seu nome Palavra É a salvação Palavra É a salvação Pelas palavras Os discípulos E eles vão ver O ar dos nossos pecados Vamos sentar Muita gente Deve estar perguntando assim Que história É essa Daquela mexiga Que cai do céu hoje Não é verdade? É uma Quanta mexiga Cai do céu Fazendo a alegria da carta Na missa Com que são essas mexigas? Bom, parece que eles eram O ódio de Deus descer do céu Mas na verdade De manhã Na missa das dez nós fizemos A festa com as crianças Da filha de ser morta E as crianças eram claras Cantando com mexiga E sabe que a hora da glória Ela era cantando com cantor Escapou da mão E subiu pro céu E aí agora então A misericórdia está descendo Fazendo a alegria da garotada Com os filhos ganhando a missa É bonito, pelo menos as crianças De alguma forma Participaram desta Celeração tão bonita Que foi as leis de fãs A festa da divina de misericórdia Com as crianças Como a festa foi tirando o povo A criançada do primeiro se divertiu Se alegou Na misericórdia de Deus São vestigas Eram vestigas Brancas e vermelhas Justamente porque aquele quadro Estava na frente Que é o quadro da glória de misericórdia O quadro da glória de misericórdia O quadro da glória de misericórdia Sai luz branca e vermelha Para nós é o símbolo Daquela chave de Jesus A terra que deu solvado O ramo E o Jesus estava na cruz O solvado enfiou A lança no coração de Jesus E saiu estando em água E para nós são Os dois sacramentos Da presença real de Jesus O batismo E a igreja de si A misericórdia A misericórdia de Deus É para nós Então é justamente O sacramento E a sua presença A vida e a vida E nesse dia Nós queremos O prêmio Nós não queremos Ser com Tomé 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 Com Pedro E na verdade Jesus Nessa primeira Manifestação gloriosa Da sua ressurreição Ele está com um corpo glorioso Pleno de luz Por isso Seus discípulos Não compreendem Então até com medo Jesus então mostra As marcas do ressuscitado As chaves As pontas gravadas As cicatrizes Que ele foi crucificado O lar da perda O que ela avança São as marcas do ressuscitado A culpa da luz O discípulos Jesus Reconhece agora Jesus Por causa Das marcas do ressuscitado Esse capítulo É muito curioso Mas Tomé Não se dava Não Mas nessa primeira Manifestação gloriosa De Jesus É algo importante Jesus faz Um vinho Já no primeiro dia Da ressurreição Como o Pai viveu Ele também conseguiu Sofrou sobre eles É o Pentecostes Em São João Jesus Jesus já sofre E diz Recebemos o Espírito Santo Nós sabemos Que nós recebemos O Espírito Santo Pela graça E o batismo Sacramentos Na ressuscitada Por isso que Tomé Não acredita E não aceita Ele precisa Tocar Porque Tomé Não foi batizado Nesse primeiro momento Quando ele não foi batizado Ele não recebeu O Espírito Santo Nós somos batizados Pela graça Sante Pelo do batismo Jesus Cristo Abre nossos homens Para a gente Compreender a palavra Abre nossos homens Para a gente Compreender as sagradas As escrituras Essa é a graça O dono da fé Tomé Não está junto Com isso Ele diz Ah mas se eu não Tenho o dedão Lado Se eu não tocar Nas chagas Eu vou ler Oito vezes Depois Se manifesta Não Tomé Está junto E Jesus Tomá Pronto Tomé Põe o dedo Aqui do lado Põe o dedo Aqui das chagas Não Seja Jesus Tomé Tomé Não Seja Canto E Tomé Não vai Desaclarar Do que o Senhor Do meu Deus Jesus Mais uma vez Amor Que Tomé Você Agradecou O que você Viu Mas bem Aventurados Felizes São aqueles Que creram São aqueles Que vão Acreditar Sem nunca Ter nem Isso Na verdade Somos nós Pela graça Do artismo Nós Acreditamos Acreditamos Na misericórdia De Deus E não precisamos Tocar do lado No coração Averro De Jesus Nós sabemos Que Ele Nós sabemos Quem Ele é Ele é o nosso Salvador Essa é a Grande misericórdia De Deus Jesus É o Cristo O Filho De Deus Por isso Que São João Vai dizer assim Jesus Realizou Oito Outros Cidades Que não Estão Escritos Nesse livro Isso é muito importante Para nós Para o que a gente Fala Se não está Escrito Na vida Eu não acredito Mas é palavra De Jesus Jesus Revisou Muitas Outros Cidades Ensinou Muitas Outras Coisas Que não Estão Escritas E por que Que esse livro Foi escrito Por que Que a Bíblia Foi escrita A Bíblia Foi escrita Para que nós Possamos Compreender Jesus O Cristo O Filho De Deus E acreditando Nós Tendemos Vida No Seu Homem Nós queremos Vida Então nós Acreditando Que Jesus É o nosso Salvador Nós temos Vida Compreendendo Esse grande Céreo Que Deus Ele pode Com Deus Deus Viu O Seu Filho Para que A Reconciliação Do mundo Você De É uma Graça Inesgotável Do coração De Deus Uma Riqueza Para nós Muitas vezes A gente Compreende Tamanha A Riqueza A 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 Que Sai Do Coração Do Deus Se a Gente Compreender Isso A Gente É uma Vida Realmente Paltada Na Graça E Desebrei De Deus Por Isso Longe De Nós Está O Desistido Primeiro Comunidade Cristã Eles Acreditavam Tinha fé Confiança Por Por Isso Eles Estavam Desesperados Em Possuir Bens Para Eles A Riqueza Maior Compreendem E Para Nós Que Vem A Riqueza Inesportada De Deus Não Precisamos Ser A 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 É Os Bens Materiais Que Vai Salvar A Vida Mas É A 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 Eles compreendiam o seu poder de Deus Eles também eram apegados aos seus bens Que o mundo vendia Dava que iam aos apóstolos Para ser distribuído Conforta a necessidade A comunidade Os apóstolos aguardam o que iam para fazer Mas era pra Justamente Cada mil E a comunidade Era uma cidade Porque eles compreendiam Não precisavam acumular dinheiro Esse desespero Dizemos a declarar que nós Vemos uma sociedade Desesperados Você já percebeu como ser desesperado no trânsito? Já percebeu? Não sei vocês, mas Deus é um povo A gente é desesperado No trânsito A gente é desesperado No momento de coisa A gente acha que o que vai acabar hoje Eu tenho que fazer tudo hoje É a sociedade Não é desesperado Mas quando a gente compreende A manifestação de Jesus Sua misericórdia O que Ele fez Presse no seu sangue A gente não precisa ficar desesperado A gente percebeu cada vez mais Tranquilo Que nós temos confiança No coração Por isso Que haja a glória Da divina misericórdia É justamente essa Nossa Minha água Que jorrasse no coração De Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu me confio em vós Essa é a expressão Da confiança Na misericórdia Coração de Deus Né E essa misericórdia É muito grande Que é para o mundo inteiro Por isso que a gente Diz depois É para o nosso crescente Por que o santo A alma da dignidade O nosso teletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados Dos pecados do Filho É a misericórdia De Deus Que desce Sobre nós Se Deus quiser Ainda vai cair Algumas mochinhas Para as outras crianças A misericórdia de Deus É grande Vamos entrar Prontestar A nossa Creio em Deus Pai O povo do Nosso Que era Do Céu e da Guerra E entre os Espíritos Segundo o mundo E o nosso Senhor Que foi conseguido E por ele É a misericórdia Nascer da vida de manhã A desceção De nosso braço Foi despedido E por ser tratado E se ama Os nossos mortos E se ficou Dessegadido Subiu aos céus santa nato no meio do Cristo Fai e do Paiu, o nome da minha filha de Trata das Padre dos Morts. Entre o Espírito Santo, na Santa Igreja de Tavol, na união dos santos, na missão dos pecados, na desfeição da terra, na vida a terra, a vida. Amém! Vamos acompanhar com o nosso colegas as nossas preces da comunidade. Com toda confiança, dirigamos-nos ao Pai das miseródias e apresentemos-nos nossos pedidos, dizendo Meu Senhor, meu Deus Transformai, Senhor, a igreja em comunidades orantes, acolhedoras e testemunhas da fé, os pedidos Meu Senhor, meu Deus Tornai-nos instrumentos da paz e ajudai-nos a construir um mundo novo, os pedidos Meu Senhor, meu Deus Abrir nossos olhos para reconhecermos nas situações em que a vida está ameaçada, os pedidos Meu Senhor, meu Deus Aquecei nosso coração para que sentamos sempre a Vossa presença, amiga e acolhedora, os pedidos Meu Senhor, meu Deus Permanecei conosco e fazemos discípulos missionários, a exemplo de Maria, a discípula fiel, os pedidos Meu Senhor Passamos a nossa oração, a nossa prece pessoal em silêncio E toda a misericórdia do Deus Que o Senhor aumente a nossa comunhão 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 Amém. 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 o corpo e o sangue de Jesus Cristo o nosso bem e o sangue o nosso sangue e grava-se e grava-se e grava-se o sábado dessa entrega abraçando o levimento da paixão Jesus contou o pau deu graça a sua parte e deu a seus versículos o suficiente tomai uma música e comendo que estudo é o teu corpo que será em um pegue por vós mesmo modo o que está sempre cabe-se em suas mãos deu graça a sua parte e eu devo a seus versículos dizendo tomai tudo isso que vem e se eu cabe-se meu sangue o sangue da ordem e a terra na aliança que será derramada por vós e por todos para a reação dos pecados fazê-lhes tudo em memória de Deus e a terra na aliança e a terra na aliança e a terra na aliança e o sangue da lãda Vem lá e nos abalem a nossa igreja que se faz Graças a Deus, que tem pela transparidade O nosso ministro Vicente E todos os ministros do vosso povo Vem lá e nos abalem a nossa igreja que se faz Morrendo na esperança da ressurreição E todos os partidos dessa vida Amor e nos abalem a nossa igreja que se faz Amor e nos abalem a nossa igreja Enfim, nós nos pedimos sem piedade de todos nós E daremos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus E todos os apóstolos e todos os que nos serviram Amor e nos abalem a nossa igreja que nos abalem a nossa igreja Por Jesus Cristo, vosso amigo Com o Senhor e o Senhor e o Senhor Por Cristo, com Cristo e Cristo Amor e nos abalem a nossa igreja que nos abalem a nossa igreja Assim na terra como o Senhor Como o nosso que garantimos da igreja Perdoai as nossas ofensas Assim como o nosso que for hoje a gente se reivindica E não desistir para a igreja Mas o que for hoje a gente se reivindica Amor e nos abalem a nossa igreja Ajuda-nos pela alcança nos recordes Que nos abalem a nossa igreja que nos abalem a nossa igreja Enquanto ainda na esperança guardemos a ajuda Para a igreja que nos abalem a nossa igreja Daí-se por vosso desejo a paz e a obrigada A paz do Senhor, Deus, o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre conosco Amém Salvemos-nos Desejando a paz do Senhor Salvemos-nos 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 Amém. 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 após a confeção recorremos no tamanho de Deus não desprezeis as nossas necessidades mas lutai-nos sempre em nome dos espíritos ó Virgem gloriosa e bem-nos ó Deus concedem ao Deus o impotente e consertem-nos em nossa vida o sacramento da salva em nossos cimentos por isso que nós somos amanhã nós vamos sentar para nós para quem nos estávamos amanhã no dia da feira nós temos uma noite de formação para todos os casais todos os casais das equipes de Nossa Senhora amanhã nas 20 horas nós nos sentamos agora nós vamos a gente ainda tem um pastel isso então vocês por gentileza ver com a oportunidade com a oportunidade esse curioso pastel depois na missa está aqui o nosso espaço desse tipo nós pedimos nós pedimos nós pedimos todos os representantes de comunidades e representantes da festa festa da UPA nós vamos fazer então nós vamos uma reunião para quarta-feira às 19h30 quarta-feira 19h30 nós vamos fazer então uma reunião para a festa da UPA é muito importante para nós você ter um contato de trabalhar na festa nem trabalhar na festa porque é justamente na festa que a gente se conhece sabe que a gente vem na igreja e fica sentado no banco as pessoas não se conhecem assim para a gente se conhecer a gente precisa trabalhar junto a festa é muito importante para nós porque é o momento da gente se conhecer gente nova que dá uma oportunidade também sou novo que dá uma oportunidade também vou ajudar como acho importante este momento da festa então se você deseja trabalhar conosco tem o seu nome na Secretaria da Igreja Chava nome, telefone e o que você gostaria de fazer na festa para as pessoas para ajudar principalmente na Barraca da Poeta da Poeta para profetar pessoas que estejam dispostas a ajudar na limpeza e também afrontar e vender as coisas no próximo domingo dia 22 é dia 22 e de Santa Rima então nós vamos fazer a nossa grava com a missão da Igreja da Constituição das Rosas na missa da Ressenta e da Ressenta e da Ressenta no domingo no domingo que vem na missa de Santa Rima hoje nós venceramos a novena da Misericórdia mas o grupo permanecerá orante pedido a misericórdia de Deus então a partir dessa semana que vem toda sexta-feira às 15 horas nós teremos a novena perpétua da Misericórdia na capela da Constituição que existe mas se você está em casa se apazenado se está em Santa faxina em mês de manhã aproveita esse descanso vem descansar em Deus pensando conosco aqui na novena perpétua a divina misericórdia esse é o nosso mundo então vamos em pé recebe a bênção de Deus e a misericórdia infinita do seu amor para o nosso riqueza e o resultado do coração de Deus o Senhor esteja com o nosso corpo e o estado e o nosso abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo e Amém teremos hoje uma boa semana vamos provar os assuntos da companhia graças a Deus amém de Deus Que a paz do Senhor esteja com você. Olá, eu sou o Padre Ivan, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Louveira e gostaria de aproveitar para convidá-lo para acompanhar as missas todo domingo às 19h que será transmitida ao vivo pela TV Louveira pelo site www.louveira.tv.br Que a paz do Senhor permaneça sempre com todos. A transmissão da missa tem os seguintes apoios culturais 2M's, esquadrias e peças tubulares, 19-3878-2728 Loja do Crediário Ceará, cama, mesa, banho e utilidade para o seu lar, 19-3848-4184 Marcolor, foto e vídeo digital, 19-3848-1375 Fignet, internet e banda larga, 19-3878-7750 HBS Advocacia e Consultoria Jurídica, 19-3878-2424 Tchau, tchau, tchau